Fala pessoal, André aqui, beleza? Notícias hoje indicadas lá no nosso Discord pelo Marlon, pelo Ghost Punk e pelo Alan, tá? Vamos dar uma olhada aqui super rápida, tá? Nós temos aqui, Lula anuncia a primeira parcela de 200 reais do pé e de meia para alunos do ensino médio. E galera, eu não vou mentir pra vocês, eu não vou mentir pra vocês. Essa jogada do Lula aqui foi outra jogada de mestre, porque o Lula sabe sambar na cabeça de otário, né? Quem é que disse isso? Teve uma mina que largou uma frase assim, Lula sabe sambar na cabeça de otário, né? Sabe qual que vai ser isso aqui? Escuta só, deixa eu falar pra vocês. Lembra do Bolsa Família? Não, se votar na direita, se votar em outro que não for Lulinha, vai perder tua Bolsa Família. E Lula tirou 2 milhões de pessoas da Bolsa Família, agora eu não paro de dar risada olhando a galera chorando, né? Bolsa Família, socorro, tô passando fome. Faz o L, filho da puta, né? E agora, essa jogada aqui, essa jogada aqui é maravilhosa. Por quê? Porque eles vão dar uma bolsa pé de meia pra galera, pros estudantes. Os estudantes vão ganhar agora uma mixaria do governo ali, tá ligado? Pra comprar uma calça de 300 reais, pra comprar uma paradinha. E o que o governo vai usar como munição na eleição? Você já parou pra pensar? Eles vão falar assim, ó, se votar no Bolsonaro, se votar no Bolsonaro, ele vai tirar o pé de meia. O governo Luli, o governo Luli vai te dar o pé de meia. O Bolsonaro, o nazista, estuprador de girafa, ou a Michele Bolsonaro, ou a Laurinha Bolsonaro, ou o 02, ou 03, ou qualquer pessoa que não seja o Lula, vai tirar o pé de meia e vai usar esse dinheiro pra ir pra, pra, como é que é, pra Hungria lá, pra embaixada da Hungria comer pizza com os outros embaixadores lá. Então fica ligado, o Lulinha vai manter. Então, tipo assim, você tá entendendo que o Bolsa Família, que todos esses auxílios do governo, eles sempre foram pra manter essa galera não apenas num curral eleitoral, mas também num curral intelectual. Entendeu? Essa jogada do Lula aqui foi uma jogada de mestre, porque ele vai conseguir manipular toda aquela galera que tá tirando seu primeiro título de eleitor, tá indo na primeira vez votar. E, cara, tu fala pra um imbecil de 16 anos, irmão, vota em mim, o que que eu ganho? 200 contos. Irmão, não precisa falar duas vezes, irmão. Não precisa falar duas vezes. Cadê meus 200 reais? Não é mesmo? Então fiquem ligados que isso aqui é outra parada que vai ser utilizada como moeda de troca e os idiotas vão aceitar isso tranquilamente, tá? Nós temos aqui o Paulo Teixeira questionando por que será que o crime, por que será que o crime que matou Marielle Anderson não foi esclarecido no governo do Bolsonaro? Ah, eles estão levantando essa questão agora. E aí, cara, muitas pessoas já respondendo isso. Por que vocês da esquerda impediram Bolsonaro de trazer a investigação para Brasília em 2019? E lutaram para ela permanecer no Rio de Janeiro, ou seja, permanecer nas mãos de um dos envolvidos do crime. Bolsonaro não tem culpa de você ser um bando de burros com todo respeito ao animal, né? E tem assim, tem até a, sei lá, a esposa, se não me engano, da própria Marielle, com a plaquinha, não a federalização. Porque Bolsonaro queria levar a investigação para a Polícia Federal. E o pessoal, não, tem que ser... E, cara, fica até estranho tu ver que as pessoas hoje que mais queriam que resolvesse esse crime eram contra a federalização desse crime, que era o quê? Era levar a investigação para a Polícia Federal. E aí tu vê que as pessoas... E eles queriam deixar que o delegado, que foi um dos mandantes do crime, ele que ia pesquisar, ele que ia cuidar. Então, cara, nada me tira da cabeça que esse crime, ele pode ser uma bola de neve muito maior do que a gente imagina. Ele pode ter sido uma coisa muito mais bem orquestrada, tá ligado? E aí os caras com plaquinha, não, a federalização, porque vai levar para o Bolsonaro e o Bolsonaro não vai querer investigar porque foi ele que mandou matar a Marielle, entendeu? Cara, parece que é um... Tem uma palavra em inglês para isso que é chamada clusterfuck. Eu não sei como se traduz isso para o português, mas é quando dá uma merda gigante, assim, tá ligado? Isso aqui me parece um clusterfuck, tá ligado? Vamos lá. Presidente do TJ derruba liminar para garantir a isenção do ICMS do pão francês do Rio Grande do Sul. Olha que legal! Então, olha só, o pãozinho francês, o cacetinho que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, vai ter 12% de imposto agora, vai aumentar o imposto sobre o cacetinho, sobre o pãozinho francês, aquele pãozinho que a gente come praticamente todos os dias aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? E aí entrou um pessoal lá, entrou com a liminar para derrubar esse imposto, porque, tá ligado, os mais pobres comem esse pão todos os dias, eu também como, né? Mas eu compro por opção, né? E tal, e eles falam, não, negativo, não vai ter isenção. Não, foda-se vocês. Saúde deixa faltar drogas para ranciníase e pacientes ficam sem tratamento. Ó, viva o SUS! Viva ao SUS! Isso é genocídio? Não é, porque não é muita gente que vai morrer de ranciníase, né? O pessoal só vai ficar com a pele meio fodida, vai ficar ali parecendo o personagem do Fallout. Não tem problema, pelo menos vão morrer, mas vão para o céu, né? Gigantes varejistas fecham 750 lojas em meia crise. Veja, Hank, que crise, ô, Terra Brasil Notícias? Que crise que vocês estão falando aí? Tá me parecendo que o Terra Brasil Notícias tá fazendo conteúdo antidemocrático, hein? Esse conteúdo aqui não é antidemocrático? Que crise, cara? Se a Rede Globo falou que tá tudo certo. Se eu vi os artistas da Rede Globo cantando Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Todo mundo de roupinha branca, todo mundo fazendo L. É? É? Eu vi, eu vi. Sabe como é que eu vi? Eu vi por causa disso aqui. Eu vi por causa disso aqui, meus queridos. Valores aprovados na Lei Rouanet. Olha só. Olha o governo do nazista do Bolsonaro. Liberou 3 bilha, 3 bilha, 2 bilha, 3 bilha. E o governo do Lula, 16,38 bilhão, irmão. Meus queridos. E aí? Sabe aqueles artistinhas? Porque tu viu que esses dias apareciam uns artistinhas. Esses dias apareciam uns artistinhas, uns globais lá, e falaram assim, e aí, Lula? E as florestas da Amazônia, Lula? E aí, eu acho legal que a galera fala até num tom de voz, assim, debochado, né? Parece questão debochado. Lula, não votei em você por causa disso. Votei pensando nos índios, pensando na forença. Aí Lula foi lá. Ah é? Pensou nisso mesmo? Tá aqui 10 bilha pra Lei Rouanet. E aí, opa, ó. Aí os artistinhas... Como é que ficou os artistinhas? Os artistinhas abaixou a bolinha, porque um conseguiu fazer 5 milhão pra fazer uma peça de teatro, 2 milhão pra fazer um filme flopado. E aí foi. Aí ficaram quietinhos. Só que o grande problema do Lula é que ele não tem o apoio da população. Ele não tem o apoio, realmente, dessa galera. E aí o que aconteceu? Alguns artistinhas ali não conseguiram pegar a Lei Rouanet. E aí? E aí o que acontece? Tinha liberado 10 bilha, agora já tá em 16 bilha. Entendeu? Ele liberou 16 bilha. Aí... Mais alguns vão ficar quietinhos. Mais alguns vão conseguir fazer pecinha de teatro flopada, pegar um dinheirinho ali e tudo mais. Só que o grande problema nisso é que... Quantos meses os artistas vão ficar quietinhos? Dois meses? Três meses, talvez? Que é o tempo que demora pra te entrar com o processo da Lei Rouanet, pegar e captar o dinheiro. Três a quatro meses, talvez? Daqui três a quatro meses, nós vamos ver que a Lei Rouanet vai lá... Governo Lula libera mais 5 bilhão pra cultura. Vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso. Isso é natural. Isso vai acontecer. E aí... Só que o que acontece? Cada vez, a cada etapa, eles ficam mais caros. É que nem agora o Lula lá botando o orçamento secreto, né? Que não é mais o orçamento secreto, que é a emenda de relator. Tinha que liberar 5 bilhões. Agora tem que liberar 7. Depois tem que liberar 8. Depois tem que liberar 12. Depois tem que liberar 15. E chega um momento que essa porra toda vai se tornar insustentável. Eu vejo que o Lula vai acabar o governo dele. Eu vejo que o Lula não vai se empichar. O Lula vai acabar o governo dele. Só que ele vai acabar o governo dele extremamente enfraquecido e tendo que comprar apoio de todo mundo simplesmente pra se manter no poder. Não é nem pra provar coisas boas pro Brasil. Ele simplesmente vai desgastar os cofres públicos, as contas públicas, simplesmente pra se manter no poder. Entendeu? Não é pra passar nada. Só que depois, lá no futuro, daqui dois aninhos aí, quando entrar outro, quando entrar um otário, cara, coitado de quem pegar o governo depois do Lula, irmão. Coitado de quem pegar o governo depois do Lula. Porque até tu ter, até tu dar aquela certeza pra galera, ó, podem voltar a investir no Brasil. Nós não vamos interferir no mercado. Nós não vamos... Até tu mostrar esse respeito com os investidores e os investimentos voltarem a entrar no Brasil, você acha que resolve em 4 anos isso, irmão? Não vai resolver em 4 anos. E eles vão falar, vi, olha só, o pessoal não resolveu nada, né? E aí vai vir... E aí nós não vamos poder usar a parada da herança maldita do Lula, porque eles já usaram a herança maldita do Bolsonaro. A herança maldita do Bolsonaro, que deixou o dinheiro sobrando nas contas do governo. Olha que nazista estuprador de girafas. Entendeu? Então é aquela parada. Eles já acusam a gente de todos os crimes, acusam a direita de todos os crimes. Entendeu? Pra depois quando tu acusar, não, não, não. Isso aí é o negócio que acusam a você primeiro. É tipo um joguinho de Magic the Gathering, tá ligado? Não, eu larguei a magia primeiro, então... Parece que é uma parada assim, cara. Eles estão vivendo num mundo absurdo. Mas eu fico feliz em saber que a cada dia que passa, os artistas estão mais caros, os senadores estão mais caros, os deputados estão mais caros. E no final... Eu creio que o Lula vai chegar até o final do poder dele, tá ligado? Mas ele vai chegar naquele final, cara, com os cofres públicos e com uma desgraça absoluta, total e completa dentro do Brasil, tá ligado? Algo que vai ser inegável. Não vai ser eu acho. Vocês vão sentir. Vocês não vão achar que aconteceu alguma desgraça. Vocês vão sentir que aconteceu essa desgraça, infelizmente, tá? É o que eu falo sempre pra vocês. Dolarize seu patrimônio, compre Bitcoin, fuja do sistema legado. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.